Estamos de volta no programa da comunidade, olha gente, quem está em casa, vamos entrar com a gente ao vivo agora no Facebook, vamos mandar o WhatsApp, Facebook e WhatsApp estão bombando as nossas redes sociais, a gente vai conversar ao vivo com vocês e olha, a gente vai mostrar também as melhores fotos, né Ivan? O pessoal está mandando muita foto bacana, assistindo agora, mostrando assim de fundo a tela do agora com a gente no ar, a gente fica muito feliz e eu quero ver o que você está fazendo em casa aí para comer, estou curiosa, olha, estou muito curiosa, agora é hora, são 11 horas e 30 minutos é hora da nossa entrevista, você estava ansioso aí em casa, fala a verdade, hein? Para saber tudo sobre o FGTS, ô dinheirinho que vem, boa hora, meu povo! Vamos saber aqui o superintendente da Caixa Econômica Federal, Mário Tonon, que está com a gente hoje, vai tirar todas as dúvidas, não é mesmo, superintendente? Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por aceitar o nosso convite e hoje é dia de tirar dúvidas, né? A gente chega nas ruas, eu normalmente estou nas ruas fazendo reportagens e as pessoas me param para perguntar, e esse negócio do FGTS, será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Como é que eu faço para ter direito, de fato, para saber quem de fato precisa, né? Quem de fato tem direito a esse FGTS? Porque muita gente pergunta, ah, todo mundo tem direito, não é assim não, né? Bom dia para o senhor! Bom dia para você e para todos os nossos telespectadores, né? Lembrando que as regras do FGTS, elas não foram alteradas. A medida provisória 763, ela aumenta as possibilidades de saque do FGTS. Então agora, se você trabalhou até 31 de dezembro de 2015 e saiu a pedido, ou você foi dispensado por justa causa e você não sacou, a sua conta está inativa, agora você pode fazer esse resgate, fazer o saque desse dinheiro. Tá certo, então, somente esses trabalhadores que ficaram até o dia 31 de março de 2015, não é isso? 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2015 e que foram dispensados por justa causa, eu li um pouco sobre isso, ou que pediram demissão. Gente, só são esses trabalhadores que têm direito a sacar o FGTS. A gente tem um calendário, não é assim qualquer data que pode sacar, não. Não é isso, superintendente? Como é que funciona aí a questão das datas para que essas pessoas possam sacar esse dinheiro? É de acordo com o mês de nascimento. Então, por exemplo, os nascidos em janeiro e fevereiro, começa a data a partir do dia 10 de março e ela vai até 31 de julho para os nascidos, por exemplo, em dezembro. Então, tem uma... Ela é escalonada. Muita gente tem dúvida, né? O pessoal para a gente ir na rua e falar, olha, como é que eu faço? Às vezes eu ligo para o 0800, demora. Às vezes eu vou no site e não entendo direito onde é que eu tenho que clicar. Ou eu não tenho internet. Mas se eu for na agência, tem muita gente, está muito lotado. Como é que a pessoa vai saber se ela tem direito ou não a sacar esse FGTS? Ela pode fazer, inclusive, a consulta agora. 0800 726 2017. A ligação é gratuita. Com o número do CPF e data de nascimento, ela consegue na hora saber. Ou entrar no site da Caixa, caixa.gov.br. Lá tem um banner, contas inativas, também com o CPF e com sua data de nascimento. Você fica sabendo na hora se você tem saldo, quanto é esse valor e já pode, inclusive, já pedir para acreditar na conta da Caixa. Olha, está aí na tela o site, gente. Quem quiser consultar nesse momento, como disse aqui o superintendente, está aí o site da Caixa Econômica Federal. Aí você vai na parte das contas inativas. Você vai clicar nessa setinha azul, onde a gente está passando o mouse. E aí, está vendo? Tem... O que está escrito aí, diretor? Consulte suas contas inativas. Você vai clicar aí, né? Aí, vamos clicar aí, ó. Vai abrir essa tela. Consulta de contas inativas do FGTS. Você vai preencher aí os seus dados. Tem a opção de entrar com o número do seu CPF ou com o PIS-PASEP, não é isso? E você vai selecionar a sua data de nascimento. É muito fácil, gente. É muito rápido. Se você não tiver internet em casa, vai numa lan house mais próxima. Não precisa sair de casa para ir até a agência bancária, não. É bem facinho. Aí, você clicando, fazendo direitinho esse passo a passo, como a gente mostrou agora, você vai saber se você tem direito, você vai saber esse valor, não é isso, superintendente? Você vai saber quando você pode pagar. E não tem pressa, gente, porque tem as datas. Começa em março, de 10 de março, não é isso? E vai até 31 de julho, é isso, diretor? Vai até dia 31 de julho. Então, não tem que ter pressa, não é isso, superintendente? Nenhuma, inclusive a Caixa, preocupada em informar. Nós estamos nos antecipando. Então, esse período que nós estamos abrindo a agência, esses últimos dias agora, abrindo a agência em horário estendido, exatamente para auxiliar a prestar essa informação e para esclarecer quem tem direito e o que precisa para fazer. Eu queria que o senhor esclarecesse como é que vai funcionar as agências nesses horários estendidos, né? A gente já tem informação de que elas vão funcionar no sábado também. Agora, muita gente tem dúvida se essa agência, abertas aos sábados, elas vão funcionar só para atender as pessoas sobre o FGTS das contas inativas ou qualquer tipo de serviço. O senhor pode explicar com calma para a gente, até para não ter problema, para a agência não ficar muito lotada e para que realmente as pessoas possam ser bem atendidas? No sábado, as agências em Manaus abrem às 9 da manhã e vão até às 15 da tarde, às 3 horas da tarde, exclusivamente para atender quem tem dúvida, esclarecer essas dúvidas, mostrar o saldo e já deixar programado esse recurso para que seja acreditado diretamente na conta na Caixa. É só para essas pessoas. Outras pessoas, outros serviços não vão ser feitos já nesse sábado? Já vai abrir? Nesse sábado, abre exclusivamente para esse serviço. Olha, então está aí. Nesse sábado, então, vamos recapitular, aqui abre às 9 da manhã, até às 3 horas da tarde, é o horário normal de funcionamento das agências. Agora, gente, não pode ir para a agência para fazer um outro serviço que não seja ter a informação sobre o FGTS. FGTS. Olha, superintendente, a gente está cheinho de perguntas, cheio de perguntas na internet, no nosso Facebook, no WhatsApp. E a primeira pergunta, o nosso diretor está me falando aqui, é caso a empresa for à falência, quando a empresa fale, né? Como é que funciona essa questão do FGTS? Eles têm direitos? Sim, o direito, a lei assim o permite. Aquela empresa que não fez o depósito por alguma razão, que esse trabalhador procure o sindicato, a justiça do trabalho, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização dos depósitos do FGTS, né? Para que ele possa exercer esse direito. Tem mais perguntas aí, diretor? Olha, você vai... Normalmente, tem muita gente de empresa, ele está falando, perguntando a mesma coisa sobre essa questão da falência, que realmente as pessoas tinham dúvidas aí, se vão receber, se não vão receber o FGTS, as dúvidas já estão esclarecidas. Pode ligar para a gente, 3307-3951, 3307-3952, é o nosso telefone para você tirar todas as dúvidas sobre essa questão do FGTS, contas inativas. Isso deve gerar um valor altíssimo, né, de pagamentos em todo o país, né, superintendente? Exatamente, são mais de 30 milhões de contas, isso dá aproximadamente quase 40 bilhões de reais. Aqui no estado do Amazonas, são 341 mil contas inativas, num total de aproximadamente 350 milhões de reais. O diretor está falando aqui com a gente, tem mutirão sábado, os horários da Caixa mudaram também, vai até as 16 horas, é isso? Desde ontem, a Caixa já abre, uma hora mais cedo e fecha uma hora mais tarde. Então, ontem, hoje e amanhã, até sexta-feira, a Caixa abre aqui, as agências da Caixa em Manaus, abrindo às 8 da manhã, fechando às 16 horas para atender, e no sábado nós temos o atendimento exclusivo para as contas inativas do FGTS. Agora, a gente tem informação aqui, superintendente, que nesse sábado, somente as agências da Caixa Econômica em dois shoppings da Capitais, aqui, é que não vão funcionar, é isso? É no shopping Milênio e no shopping Manauara. Todas as outras vão funcionar normalmente? Explica isso para a gente como é que vai funcionar. No sábado, né? No sábado, exclusivamente no sábado, somente a Milênio, a agência da Caixa no Milênio, e no shopping Manauara não poderão estar abertas. Todas as demais agências da capital estarão abertas com atendimento das 9 até as 15, exclusivamente para o Fundo de Garantia Inativa. A gente está com pergunta aqui, superintendente. Um rapaz ligou, um senhor ligou, provavelmente é um senhor, ele está aposentado, só que ele tem FGTS ainda a receber da época em que ele trabalhava. isso conta, ele tem direito de receber esse valor da época em que ele trabalhava, mesmo já estando aposentado? O saque, quando você se aposenta, quando ele se aposentou, ele já levantou todas as contas que ele tinha, sejam elas inativas ou não. Então, hoje, ele não tem mais esses recursos, porque ele já fez o levantamento, ele já sacou esses valores. Entendi. Então, olha, gente, o pessoal que está aposentado não pode, então, não vai receber, tá bom? O pessoal que já está aposentado não tem direito a receber, então nem precisa sair de casa para ir até as agências da Caixa Econômica nesse sábado, em qualquer dia da semana, porque o superintendente já explicou aí que realmente nesse caso não tem direito. O que é, diretor? Ah, quem tem conta na Caixa Econômica facilita, é isso? E muito. E muito. E muito. Como é que funciona? E também explica quem tem conta em outros bancos. Tem muita gente que tem essa dúvida, viu? Perfeito. Quem tem conta na Caixa, tem uma poupança, e essa conta é individual, a Caixa já identificou e já vai fazer o crédito automático à medida em que o calendário permitir. Então, automaticamente. Quem tem conta, poupança, é conta conjunta ou conta corrente, é só ir no site e marcar que quer o crédito. Automaticamente a Caixa também faz isso. Se você tem conta em outro banco, eu convido você a abrir uma conta na Caixa e nós já deixamos programado esse crédito. Você não precisa enfrentar filas, você não precisa retornar outra vez. Nós já deixamos programado, esse dinheiro vem integralmente e passa a render na sua conta, na Caixa. Agora, quem não tem conta em outro banco, ele obrigatoriamente tem que abrir uma conta na Caixa Econômica ou não? Como é que funciona isso? É opcional. Você pode abrir a conta ou pode sacar no Caixa, no Caixa Eletrônico ou na Lotérica. Valores até R$ 1.500,00. Se você tiver a senha do cidadão, você a saca diretamente no Caixa Eletrônico da Caixa. Valores até R$ 3.000,00 para quem tem o cartão do cidadão e a senha, saca em qualquer terminal da Caixa ou em qualquer agência lotérica do Estado do Amazonas do Brasil todinho, em qualquer lugar do país. Vamos reforçar então o site da Caixa Econômica Federal que está aí na nossa tela, www.caixa.gov.br barra contas inativas ou pelo 0800, qual é o número aí? 726 2017. Basta ligar então ou entrar no site que você vai ter todas as informações sobre as contas inativas. Algo mais, superintendente? Vamos convidar o pessoal para ir para esse mutirão aí no sábado para tirar todas as dúvidas? Vamos convidar o pessoal de casa ali? Eu acho que você não precisa esperar o sábado você pode agora, entra no site da Caixa ou se você não tiver acesso no 0800 726 2017 você já consulta agora. Inclusive aquele amigo aposentado que fez a pergunta entra no site, confirma e lá o site já vai poder dizer se você tem direito e qual saldo que você tem. Ok? Então agora você pode fazer isso e já não tem dúvidas mais. Tá certo. Superintendente aí da Caixa Econômica Federal Mário Tonon, a gente agradece imensamente a sua presença aqui no programa agora muito obrigada por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores e volta em breve, viu? A Caixa também agradece, muito obrigado. Muito obrigada. Agora mais uma dica da Marcia Lasmar que está demais hoje, hein Marcia? Entrando demais hoje aqui no nosso programa. O que você traz de bom aí para a gente? Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Vê só se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício contra um ProLight Energy Card. E você pode economizar até 30% na conta de energia e ainda sabe o que é melhor de tudo? Amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manawara Shopping, lá no piso Tucumã e no iShopping São José. Economia é com o ProLight Energy Card. Eu gosto de falar de promoção e hoje tem promoção de beleza. Ei, Ricardinho, gostei! Aê! É a Carol Build Center que está dando um vale, ó! 100 reais em comprar, como eu queria ganhar esses 100 reais para ficar mais bonita lá na Carol Build Center, fazer a unha, fazer o cabelo, maquiagem. Ô, que coisa boa, hein? Qual mulher que não se sente bem? Os homens também, os homens estão se cuidando bastante hoje, não é isso? Agora, a gente vai ligar. Primeiro você vai ligar para a gente. 3307-3950 é o telefone do programa da comunidade. Você vai deixar o seu contato e antes de terminar o programa, eu vou falar com você ao vivo. A gente vai ligar? Você vai dizer alô? Vai, Ricardinho? Não! Não, de jeito nenhum. Você vai dizer oi? Não! Não vai dizer oi, não. Não, quando a gente te ligar, você vai estar atento, lógico. Cuidado para não queimar o feijão aí, hein, mulher? E quando eu te ligar, você vai dizer Carol Build Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. A gente volta a bitar. Repita! Repete? Repete? Repita! Repito, repito, é claro. Carol Build Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Vamos com a foto do WhatsApp agora. Está bombando o nosso WhatsApp, nossas redes sociais. Olha aí, olha que casal lindo. Olha que criança linda que está com a gente aí. Olha o pessoal na escola, gente. Vamos estudar. Olha com a Marcia Lasmar nas promoções. Que bacana, pessoal. Todo acompanhando a gente aí em vários bairros da nossa querida Manaus. Daqui a pouquinho a gente volta no programa da comunidade. Não sai daí. Vou te esperar aqui, hein.